O festival vem movimentando as cozinhas dos 48 bares e restaurantes de Goiânia que entraram na disputa. Está aberta a temporada de sabores para escolher qual o melhor prato ou petisco da capital. É uma atração a mais para a gente que frequenta bares. E de qualquer maneira a gente procura sabores novos. É muito interessante, nós estamos andando e conhecendo novos petiscos, novas... A gastronomia, né? Tudo isso é muito bom para nós. A principal regra do Festival de Bar em Bar, que acontece até o dia 28 de novembro, é bastante simples. Os participantes têm que criar receitas novas que não estão no cardápio e oferecer aos clientes a preços acessíveis. Será uma maratona até lá bastante agradável de Bar em Bar. Adoro barzinho, adoro comida, adoro comida de boteco. Escolher que vai ser difícil. Com certeza, né? Mas o melhor vai ganhar. Cada porção precisa servir até quatro pessoas. Este bar definiu a mandioca como ingrediente principal de um petisco que ganhou o nome de sertaneja. É um prato simples, mas ela é cremosa. Ela tem uma mistura um pouco de mandioca cremosa com um toque de manteiga do sertão e uma crosta bem gostosa de parmesão. Então, e a gente tem também o molho. A gente escolhe o molho da casa. É um molho feito aqui na casa. Então, isso é bem importante. A gente não tem molho condimentado, não tem nada disso. A invenção é da chefe de cozinha, Jordana, que decidiu apostar numa receita simples, mas bastante delicada. O sucesso entre os clientes é tanto que eu vou ter que esperar mais um tempinho para saborear o petisco criado por ela. A produção de hoje está encerrada e ela tem que ficar 24 horas em congelamento para a gente poder estar utilizando ela, porque ela é muito delicada, muito delicada mesmo. Se eu colocar ela aqui agora, ela não vai funcionar, ela vai desmanchar, ela vai derreter e ela não vai ser a sertaneja que a gente gosta. Já neste restaurante, onde o carro-chefe são linguiças caseiras, a ideia do prato perfeito partiu do Pedro. O proprietário imaginou uma receita valorizando alguns países europeus. São três pratos, releitores de três pratos. O arroz e chouriço, que é um prato típico português, o cassoulet, francês, e a cartofelzala, que é uma salada de batatas alemã. O bacana do festival é que ele estimula a criatividade dos chefes de cozinha. Aqui o Pedro teve a ideia, mas a responsabilidade de colocar tudo em prática ficou com o Celso Moller. E aí, chefe, como fica a releitura de um prato francês, português e alemão na sua versão? O primeiro passo foi pesquisar exatamente quais são os temperos utilizados na Europa para a gente manter a fidelidade do prato, mas trazendo para o sabor da nossa linguiça. Daí surgiu o prato que nós nomeamos como a linguiça caseira pelo mundo. É difícil fazer uma releitura como essa? Exige pesquisa, principalmente. Exige a pesquisa quanto a se chegar ao sabor o mais próximo possível. e utilizar a nossa linguiça. O que a gente chegou à conclusão após a finalização dos pratos? A nossa linguiça ou a linguiça utilizada na Europa, essencialmente é a mesma. Quando você dá a nobreza que ela merece, fica relativamente fácil. Depois que o cliente faz o pedido, cerca de 10 minutos, chega à mesa, então, a linguiça caseira pelo mundo. Os três pratos na releitura do chefe Celso. Agora eu vou ter que provar para a gente analisar, porque a nota mesmo tem que passar pelos 48 bares e restaurantes. Perfeito, é isso mesmo. Mas ele é tudo no mesmo prato, só que separado. Exatamente. E aí a gente utiliza três tipos de linguiça diferente. No cassoulet você vai provar a linguiça de frango, no cartoufo e o zalat que provou primeiro a linguiça de porco tradicional e no chouriço português a nossa linguiça de porco levemente apimentada, que reproduz muito proximamente um chouriço português. Parabéns! Parabéns!